Música Tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aí pro canal da Mansão Hoje a gente precisa fazer um vídeo um pouquinho mais sério Porque querendo ou não ele precisa manter a postura de empresário dele, né? Ô, me ajuda aí, né, cara? Não Eu sugeri pra gente fazer uma pergunta um pro outro pra adivinhar E cada um tirava uma peça de roupa, mas ele não quis Não, porque vocês vão ficar muito excitados Nossa, mas tá assim, tá no shape Filha, tem uns gominhos aqui que você vai ficar louco Na sua mansão lá tem academia? Tem Ah, então eu vou puxar um treino lá no dia 4 Vamos lá, qualquer hora Eu não sou personal, mas dá pra gente puxar um treino lá, fica legal Você vai adorar Mas lá você perde essa postura assim de empresário? Ah, lá ninguém tá vendo, né? Não, mas a gente tem que gravar, amor Gente Se tiver gravando, eu finge É, antes de tudo ele precisa manter a postura dele de empresário Eu tô aqui, tô indo pro plantão Então eu espero que de verdade vocês se respeitem aí Eu tô vendo que tem alguns comentários um pouco maldosos aí Mas é isso, a mansão é isso, né? A gente tem personagens aqui dentro A gente trabalha dessa maneira Eu sou um pouco brincalhona, mas não foge muito disso Eu vou fazer algumas perguntas pra ele Talvez tentando sair um pouco da formalidade Porque a gente precisa deixar sem graça, né? Porque esse é o nosso intuito E a começar de você se apresentar em 5 minutos 5? Me apresenta em 1 Igual no Jornal Nacional Sério? Tenho 27 anos de idade Nasci em Rondônia Moro em São Paulo Sou empresário Gente, vadido Vamos lá Moro em São Paulo Sou empresário Eu tenho um time de esportes Também sou youtuber Quanto tempo você tá no youtuber? Eu tô no youtuber há 5 anos já 14, somando os canais Mais ou menos uns 14 milhões, né? É, uns 14 milhões E eu vi lá umas particularidades Você é pastor, né? Não sou pastor Mas eu fui pregador, né? Ah, você foi pregador É, eu ainda sou cristão Eu acho que Eu tô num business diferente Tô fazendo outras coisas Às vezes, né? Eu tenho que falar coisas polêmicas Às vezes faz parte da vida Mas eu acho que o que importa É o estilo de vida que você leva Eu levo um estilo de vida cristão Claro que às vezes a gente tá umas falhadas, né? Sim Mas no resumo da obra Continuo cristão Crendo em Cristo E sabendo que estamos aqui por um propósito Resumindo é isso Sua base é evangélica? Minha base é cristã Cruz cristã? É É bom É importante Ih, a Amanda começou a gaguejar É importante você ressaltar isso Porque além do ser da enfermagem O pessoal já tem essa imagem Ah, enfermeira E eu sou de uma igreja evangélica Que ela é bem rígida, né? Então eu fui criada nessa igreja Meu Deus, seus fãs Não é o Dino, tá, gente? São os fãs dele Gente, tá feio ali Deixa eu ver como é Que esse meu voz Ah, não Foi só um arrombamento de porta Só roubaram a primeira porta Eles já estão, inclusive, aqui É, a gente sabe disso Eles são loucos Eu vim correndo Para me abraçar Só abraçar? Tirar uma casquinha? Tirar uma casquinha, nossa Mas é bom esse cara Eu também sou atreta pelo Bobo Coutinho, mano Eu não sei por que Tem essa atração pelas meninas É legal, bacana Bom, isso é legal É, voltando a isso Então é importante você ressaltar isso Porque a gente brinca bastante Eu vejo que você começou lá Com o canal gospel Um pouco mais de humor E é bacana você ter Tido essa iniciativa Porque o pessoal mistura muito Ah, tá falando isso Ah, você não é da igreja e tal Não sei o que Mano, eu sou admiradora demais Do seu trabalho Eu tô aqui para representar Acho que a maior parte das pessoas Gostaria de falar que realmente Isso são seus fãs Nós É o seu humor É o seu estilo de vida É a sua história Né, começar daquele vídeo Que você foi sacar lá Os seis, os vinte reais E teve que comer no canto popular Vou tentar sacar o meu dinheiro Depois eu vou no restaurante, entendeu Se tiver dinheiro, né Porque a pobreza hoje Tá nível arde Só saca aqui vinte reais Se não dá, galera Só tem seis e noventa, velho Então é isso É a energia Eu gostaria de agradecer A sua presença aqui Dos dez minutos Mas te fazer algumas perguntas também Você falou que está com vinte e sete anos Vinte e sete aninhos E por que que você Tudo se coloca em espanhol Você pretende morar fora Você fala outras línguas Eu falo espanhol Tinha muito tempo Mas me gostam dos nombres diferenciados no Brasil Você me entende? Porque as pessoas falam É... Isso aí que você disse é tudo burrice Sei lá como dizer no Brasil Não, as mulheres curtem essas outras línguas Escutem a minha língua Eu acho que tipo, mano Quando a gente vai criar o nome de alguma coisa Sempre já tem Você vai patentear algum nome Sempre já tem Aí quando você muda o idioma É mais fácil Então Los Grandes Os Grandes já tinha time Então Los Grandes E por que? Porque é isso Para patentear Porque quando é em inglês e espanhol Às vezes tem menos Não em inglês Não em inglês tem muito nome Mas por que Os Grandes? Los Grandes é porque eles são os melhores dentro do jogo Eles são Os Grandes Essa é a ideia E o El Gato saiu do nome? O El Gato saiu Porque eu também gosto do espanhol E o meu nome no jogo era Rodrigo Gatão E eu também comecei a minha carreira na Rã Através de um gatinho do celular No Ginger Então eu comecei narrando e tal E eu era o gato que narrava ali no Ginger Há muito tempo atrás Então El Gato acho que combinou Acho que foi a junção perfeita Não, ficou muito bom Eu tenho muitas dificuldades Porque o meu é o Amanda Albuê Então muita gente às vezes nem acha Mas eu espero um dia que isso fidelize É, mas é bom ser diferenciado também Quanto tempo que você está no FooFair Que sua vida mudou assim? Em dois anos Dois anos Dois anos de FooFair E como que você se sente? Se você fosse hoje o Rodrigo Lá do 6 e 90 O que você diria pra ele? Sim Mano Eu acho que Eu não diria muita coisa Porque eu sempre Acreditei Confiei Quando eu fiz o vídeo do 6 e 90 E botei uma cara triste Não era pra comover as pessoas Eu fiz o 6 e 90 Que no intuito de fazer graça O humor Pô, fui tentar sacar 20 Só tem 6 e 90 Aí eu coloquei uma música triste Só que a galera me ama Gostava de mim pra caramba E eles se apegam na gente Quando viu aquela cena Que era pra ser humor Virou tristeza A galera se comoveu Eu até recebi bastante ajuda Naquela época A galera me apoiou pra caramba Mas eu acho que eu não diria nada Eu não me arrependo de nada Eu acho que eu Traçei o caminho certo Tudo que eu pensava um tempo atrás De não desistir Continuar lutando Se esforçando É o que eu penso hoje Então eu não diria nada Eu não diria pra não desistir Porque eu nunca desisti Eu sempre corri atrás Então acho que eu não tenho nada Pra falar, mano É isso mesmo Eu sempre fui assim Focadão E o seu coração tá como? Porque a gringa lá Não deu certo Tá solteiro Não, nada disso A gringa foi só Uma brincadeira Uma amiga ali A gente faz umas brincadeiras Mas o coração tá sempre em dia Só não tá hoje Que eu tomei um pré-trê Tá acelerado Mas tem alguém dentro desse coração? Tem nada Eu sou casado O cara, voltaria Não é brincadeira Eu tô de boa Não é o momento O que que te atrai mais em mulher? Loira, morena, alta, baixa? Eu gosto de tudo, família Eu gosto de boa em mulher, cara Eu gosto de tudo Eu gosto de estar em dia, né? O corpo em dia tá legal E você tá curtindo o momento Assim, porque tipo Que nem o Thiago Você vê que é muito difícil De ele assumir um relacionamento E tal Você pensa a mesma coisa Acho que é Pra namorar Você precisa de tempo Precisa de dedicação Precisa tá ali Eu não tô no momento certo Pra namorar Eu preciso tirar um tempo pra isso Nem uma mulher que jogasse assim? Ah, não É o mesmo estilo de vida? Não dá, mano Tipo Não tem porquê Eu acho que o legal é Sei lá, sem contravios Em quando, tá ligado? Mas não dá pra Só se a pessoa for fria, tá ligado? E saber lidar com ausência E toda essa ocupação É, tá se tratando de mulher É um pouco difícil, né? De preso É, mesmo que tenha uma vida assim Eu também costumo falar Que não é minha prioridade Namorar Eu brinco bastante O pessoal shippa bastante Com um, com o outro Ah, ela é atirada Não sei aquilo Mas pra mim Não é prioridade no momento Eu corro demais Então eu tô trabalhando no plantão Que nem eu tô atrasada pra ir Mas eu faço questão De estar aqui com você Porque querendo ou não É representar A maioria dos inscritos seguidores É a oportunidade Que você tá dando pra cá Aquele vídeo que o Thiago fez ontem Sensacional Realmente motivacional Legal, né? E o que você tem de pretensões? Você já tá com três mãos O número três é o número da sorte Assim? Acho que é tipo Mano, é o que precisa, sabe? Sobre pretensões A gente pretende crescer mais e mais Acho que a gente nunca Se satisfaz com o que tem Mas o pouco que eu tenho Eu consigo somar na vida de alguém Então a gente quer continuar Somando na vida das pessoas Por um bom tempo, né? A vida é passageira A gente vai morrer uma hora ou outra Então o tempo que eu viver aqui Eu quero acrescentar na vida das pessoas E é por isso a minha ambição Eu não quero ter mais Pra poder mostrar que eu tenho Eu quero ter mais Porque eu sei que com mais Eu vou conseguir produzir mais Na vida das pessoas Até pela minha raiz cristã, né? Então eu quero estar ajudando pessoas Eu quero Poder, né? Ter essa responsabilidade É legal Porque eu acho que Deus Ele coloca O poder na mão das pessoas certas, né? Então eu agradeço muito a Deus Por ter me dado essa condição E eu tenho a ambição de dominar o mundo, mano Porque eu sei que enquanto eu tiver Esse poder, né? Essa condição Eu vou conseguir melhorar a vida das pessoas Sua família está aqui com você? A minha mãe mora nas Américas Ah, é? Sim, ela fala em inglês Eu não sei se eu falo em inglês Mas a minha mãe A minha mãe fala Cluente Mas você pretende estudar Outras em inglês? Ah, eu estou me programando, né? Eu estou tentando parar de streamar, né? Aos poucos Eu acho que ano que vem Eu vou conseguir dar uma parada E focar nesse inglês Aí no espanhol Ah É que mais queria te perguntar Nossa, você tinha tanta coisa pra perguntar Cara, você me representa demais Assim, esse negócio Eu sou de troca De querer ajudar as pessoas Eu sempre falo isso Eu não sei se é porque é da área Eu também já passei muita dificuldade em casa E eu brinco muito E as pessoas esquecem as nossas raízes Mano, eu não quero esquecer minha raiz nunca E quando eu descobri que você estava aqui Cara, eu falei Mano, eu preciso ir lá Pra eu tirar Segura esse homem Eu preciso falar com ele As perguntas até fogem na mente Assim Não, mas é isso, mano Eu acho que é emoção A alegria De estar perto de quem Fala com a gente Quem gosta É legal Também fico feliz pelo seu carinho Ah, eu acho que é isso Quer ter alguma coisa Que você queira ressaltar? Uma mensagem de incentivo pra galera? Um beijo pros meus fãs Continuem no foco Continuem treinando Continuem se esforçando Que uma hora O resultado chega Quem trabalha conquista Meu parceiro Essa é a regra Ele falou Ele prometeu Que ele vai passar um café lá Eu vou cobrar isso Ela vai brotar lá E vocês vão assistir Você que vai passar o café Combinado? Então tá bom Eu faço o bolo Ainda essa semana Ainda essa semana? Animo? Animo Então fechou Um beijo meus amores Muito obrigada Cara As minhas fãs Não surgiram Na cabeça E aí E aí E aí E aí